Bom dia galera, tudo bem? Aqui é o Carmo Trader, mais um dia de operação aí na Gran Capital, vamos embora, já tinha visto aqui uma entradinha, acabei já entrando, tá? Para 7 minutos, a operação aqui, as opções binárias, né? Nessa entradinha aqui, tá? Acreditando aqui na correção do preço, deixa eu habilitar aqui a ferramentinha que eu gosto de usar, então eu estou observando esse movimento aqui, tá? Para depois ele subir, ok, então eu entrei para 7 minutos aqui, ó, nessa operação, tá? Vamos aguardar aí, eu entrei com 1%, né? Do valor aí do meu capital, ok? Vamos aguardar, entrei para 7 minutos, beleza pessoal? Tamo junto, é isso aí, hoje quinta-feira, dia 14 do 10, fica o meu terceiro dia que eu opero na Gran Capital, esse mês, e vamos para cima! E vamos lá! Se inscreva no canal. E vamos que vamos. E vamos. E é isso aí pessoal. Como que vamos. Se eu tomar um stop agora. Então eu vou entrar com o martingale. Mas é um martingale. Que eu costumo dizer para voltar. Para o zero a zero. Então para mim recuperar os 270. Eu teria que entrar aqui. Acho que aproximadamente com 310. 310. Descer isso. É quase isso. Mais um pouquinho. 330 daria certinho. E vamos que vamos. Hoje dia 14 de outubro de 2021. É uma hora da tarde agora. Galera. Muita gente me pergunta assim. Carmo. Qual o melhor horário para operar? Pessoal. Eu costumo operar. Não gosto de operar muito. Na hora do almoço. E não gosto de operar também. Na hora que está se encerrando. As bolsas. A partir de 5 e meia da tarde. Eu já não opero mais. Só volto 9. 9 e meia da noite. Então o horário legal para operar é de madrugada. Até as 11 da manhã aí. No máximo. O Forex. Depois lá para as 2 da tarde você retorna. Até umas 4 e meia, 5 horas. Beleza. Tá bom? Vamos ver se ele vai fazer essa correção aí. Nesse próximo candle aí de M5. Tem 3 minutos ainda de inspiração essa vela, né? Então ela pode sim corrigir passando dessa taxa. Aqui falta 4 pipetes para ela chegar na nossa taxa e começar a dar lucro, tá? Já estamos positivos, tá? Já estamos positivos. Como eu tinha feito a análise aqui para vocês, né? Aqui e aqui para depois ele corrigir, né? Então vamos lá. Vamos torcer para que tenha dado bom. Tivemos vitória aí, ó. 229 dólares, tá? Tivemos 229 dólares. Já bati minha meta. Cheguei muito perto da meta. A meta é 200... Aqui, ó. 256, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar buscando a diferença, tá? Eu não costumo fazer isso, mas hoje nós vamos fazer. Então a diferença é mais 30 dólares. Para a gente ter 30 dólares, vamos colocar aqui 45, né? 45 e vamos pegar uma retraçãozinha aqui, ó. De dois minutinhos, tá? Pronto. Pegamos a retração. Por que a retração? Essa vela, ela esticou demais. Como ela esticou demais, ela tende a deixar uma sombra. Tá, galera? Ela tende a deixar uma sombra. Poderia ter pego nessa taxa um pouquinho mais baixa. Mas vamos ver se ela retorna aí para o lucro. A partir desse ponto de retração, que é o pavio que ela vai deixar aqui, tá ok? Então ela tem 1 minuto e 26. É mais ou menos o que eu coloquei lá. Uma operação para 2 minutos, tá? A gente pode colocar em M1 para acompanhar. Fica até melhor para a gente observar essa retração, tá? Se ela abrir um candle verde aqui, né? Então a gente sabe que vai ter uma retração. Então a nossa operação está dentro desse candle aqui, dessa vela, tá? Se ela descer vermelha, então foi stop para nós. Se ela subir verde, bateu no nosso T, que a gente vai ter a vitória aí dessa operação, tá? Lembrando que eu estou aqui operando as opções binárias, tá, pessoal? Dentro do Forex, dentro do MetaTrader 4. Poucas corretoras que te permitem isso. Uma delas é a Gran Capital, a qual eu sou representante, aqui um dos representantes comerciais no Brasil. Tá bom? Então está empatado, 0, está negativo, 0 está empatado, tá? Então se der aqui mais um PIP, a gente ganha. 0 empata, nem a corretora e nem a gente. E menos alguma coisa, é um stop para nós, tá? Vamos aguardar. Já está quase finalizando a operação. E aí, vamos ver se deu bom. Deu empate, tá? Aqui, ó, 45, deu empate. Agora vamos fazer uma nova análise, né? Vamos fazer uma nova análise e agora vamos entrar para um minuto comprado. Vamos lá. Comprei para um minuto, tá? Vamos lá. Querendo esse movimento aqui, tá? Ó, vamos buscar essa taxa aqui, dessa linha de 20 períodos aqui da banda de Bollinger, né? Então é uma operação bem rápida, né? Um scalper, né? Uma operação bem rápida, ok? Então, batendo os 45 aqui, vai vir 38. A gente já vai ter batido a meta de 1% lá na planilha. E aí já para por hoje. E é a vida que segue. E vamos fazer outras coisas aí, tá bom? Operar mercado financeiro é ter controle do emocional. É ter controle do seu capital. Do seu gerenciamento de risco, tá? Ó lá, ganhamos mais uma operação, tá? Então hoje o nosso resultado foi muito bom. Nós tivemos aqui uma vitória, dois empates. É duas vitórias e dois empates, tá? Não tivemos loss. Vou puxar um relatório aqui. Salvar. Relatório detalhado, tá? E vamos que vamos. Só para vocês verem aí que é conta real e tudo mais, tá, galera? Ao vivasso aí, Carmo Trader, sempre consistente com vocês aí. Tá aqui minha conta, ó. O meu nome. Conta real, tá? Na Gran Capital. Tivemos aqui, então, uma vitória de 229, né? Eu entrei com 270, a corretora pagando 85%, me retornou esse lucro. Depois eu entrei com 45, empatou, ninguém ganhou, zero, né? Depois 45, eu entrei aqui e tive êxito de 38. Então teve... Tivemos um empate, perdão, um empate, né? Duas vitórias, tá? 2x0. Aqui tá o gráfico, ó. Aqui tá o gráfico, né? Como foi a evolução do trade hoje, nas opções binárias, tá bom? Então foi esse lucro aí que nós obtivemos, 267. Vamos lá agora pra corretora. Vamos voltar lá pro 44, o MetaTrader 4. E vamos aqui atualizar, né? Atualizar. É período personalizado. Hoje, ele atualiza o valor, certinho, 267.75, ou seja, já estamos aqui com 25.881. Então eu comecei, recomecei com 25.000. No começo do mês já estamos com 881 dólares de lucro, tá? Vamos lá colocar na planilha o resultado de hoje, 267.75. 267.75. 267.75. E vamos lá. Deixa eu só pôr o ponto aqui, porque vírgula ele não aceita. Ponto. Tá bom, ó lá? Legal. Então, 104% da meta. A meta era 1% do capital, que dava 256. Nós seríamos 267. Ultrapassamos um pouco a meta, tá? E aqui tá o resultado final. 881 já de lucro. Resultado sobre o capital, quase 4% de lucro. Dias positivos, 3. Eu não tive dia de loss ainda, tá? Dias que eu bati a meta, todos os dias eu bati a meta, tá? Dias aqui, ó. Dias com meta atingida, 3. Tá bom, pessoal? Então foi onde eu não operei, foi nesses dias aqui, ó. Aqui demorou pra corretora fazer o saque no começo do mês. Por isso que eu só operei na quarta-feira passada, depois não operei mais. Terça-feira agora eu consegui operar. Ontem eu não consegui operar. Inclusive, não consegui nem fazer a live pra vocês. Vai ser feito amanhã, sexta-feira, tá? E quinta-feira, tá vendo? Que é hoje, consegui operar. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar operando de novo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Eu sou o Carmo Trader. Você que não me segue ainda nas redes sociais, entra lá, se inscreve no meu canal, assina, ativa o sininho de notificação pra que o YouTube te lembre sempre dos vídeos novos do canal Carmo Trader. Tá bom? Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.